Os suspeitos tentam arrombar o carro de um motorista de aplicativo, mas não conseguem não. No final, um deles ainda foi lá e quebrou o parabrisas, vocês acreditam? Roda aí. Os suspeitos são esses dois homens que aparecem na sua tela. Um deles ainda dá uma disfarçada e passa pela calçada, mas o outro, sem rodeios, vai direto no alvo. O carro branco, ele tenta abrir o carro forçando a maçaneta. Ao perceber que não consegue abrir, desiste e se junta ao comparsa na calçada. Fica ali por cerca de dois minutinhos, depois se aproxima do carro mais uma vez, só que agora com uma pedra na mão. Dá só uma olhada nessa covardia. O suspeito dá três pancadas no parabrisas do carro e depois foge junto com o comparsa. O carro branco que você viu nas imagens estava estacionado exatamente aqui. Nossa equipe está no bairro Jardim Atlântico, na Serra. O dono do veículo é um motorista de aplicativo que conversou com a nossa equipe. Ele falou com a gente, disse que tinha estacionado o carro aqui porque veio até essa clínica de reabilitação para trazer uma mulher, uma passageira que inclusive ficaria internada aqui nessa clínica. Só que além de deixar essa passageira aqui, concluir a corrida, esse motorista, gente, ele decidiu ajudar essa passageira. Ele tirou as bolsas dela, a mala dela do veículo e entrou, entrou aqui na clínica para poder concluir o serviço. Dar uma ajuda para essa mulher levar as coisas dela lá para dentro. E foi justamente nesse tempo que os criminosos agiram. Desci para ajudar a desembarcar com as bolsas, que a moça ia ficar lá nessa clínica. Foi questão de quatro minutos eu descer do carro, tirar as bolsas, levar, porque tem que trancar o portão, né? Porque tem gente, tem terra lá. Aí trancou o portão, eu fiquei lá, bebi uma água. Foi o tempo de beber a água e o rapaz chegava e me falava que estava assaltando o carro, tentando assaltar o carro. Foi uma pessoa que estava aqui, ó, próxima à porta da clínica, que ouviu o barulho de pedradas, de vidro quebrando, que avisou o motorista para o aplicativo sobre o que tinha acontecido. No primeiro momento, gente, inclusive ele até duvidou, achou que pudesse ter sido um outro veículo, que não era o carro dele, mas quando ele saiu da clínica, deu de cara com o tamanho do estrago no parabrisa do carro. Aí eu corri, já estava lá a pedra em cima do capô do carro, o carro quebrado e os caras já tinham saído, já tinham corrido. O motorista ainda tentou encontrar os suspeitos pelas ruas do bairro, mas não conseguiu alcançá-los. O que ficou foi o prejuízo de mais de mil reais. Mais de mil e quinhentos reais. Já tem pagado seu bolso? Pagado meu bolso, infelizmente. Além do prejuízo material, ainda tem a frustração de ter que voltar às ruas sabendo dos riscos enfrentados pela categoria. A gente depende do veículo para trabalhar, para levar o pão, né? Então um dia parado já é um prejuízo, né? Mas enfim, agora é pagar o dano e vida que segue, né? Vida que segue.